Ah, gosto disto! Hoje é o dia do emoji. Jura? É verdade, dia do emoji. Este é o emoji mais utilizado em todo o mundo. Eu adoro. Gosto deste. Este é o mais utilizado em todo o mundo. É este. Ora, eu coloco este. Está lindo, não está? Muito linda. Isto é a rir às gavelhadas? Portanto, este é o emoji com os corações. Este é o emoji a rir às gargalhadas. Estamos em direto para quantas plataformas? Portanto, Porto Canal e Live 360. Portanto, só duas. Só duas? Um beijinho a todos que nos veem... Em 360, não é? Em 360. Mas está o quê? No Facebook? Está no Facebook em 360. Já temos aqui pessoas a ver-nos. Vamos acompanhando aqui alguns comentários. Calha bem o dia do emoji, porque o emoji é muito importante no Insta Stories. O que é que tens a dizer sobre a história do Instagram? Utilizas muito? Eu gosto muito. Que técnicas utilizas? Que conteúdos é que publicas lá? Não sei, depende. Quando... Olha, utilizo o emoji principalmente para tapar a cara do meu filho, porque é a única oportunidade que eu tenho de o colocar no Instagram e de mostrar nem que seja a coxa gorda de presunto que eu tenho. E eu vi essa história. Tem uma boa coxa até. Tem, não tem? Ah, tem sim. E eu pensei que ele está bem alimentado. Ah, isso não lhe falta. É alimento. Alimento não lhe falta, é verdade. Mas como não quero mostrar a cara... Claro que sim, claro que sim. Faz muito bem. Uma questão de proteção. Sim, faz muito bem. Faço isso. Utilizo o emoji. Dá para isso. E tem emojis bem lindos para retratar o meu filho. Pois tem. Muitos emojis. Muito simples. E gosto muito daqueles também... Animados? Sim. Desanimados. E tu? Conta-me. Olha, eu faço o Instastories em foto, faço em vídeo, normalmente do meu dia-a-dia profissional ou com dicas de marketing digital. Ou então, algo que eu faço bastante é utilizar a aplicação InShot, que até falamos da outra vez. Ah, sim. Para reeditar conteúdos que tenho, por exemplo, posso pegar num vídeo com uma dica, está no formato horizontal, passo para o formato vertical e vou buscar 15 segundos e posso reaproveitar conteúdo para partilhar com a audiência. Então, olha, eu começaria por listar aqui as principais funções que podemos utilizar nas histórias. Aqui a nossa perspectiva é essencialmente para marcas, para empresas ou pessoas que utilizam para se promover profissionalmente e, nesse sentido, ainda há muita gente que não o está a utilizar. De uma forma geral, as empresas mais tradicionais que estão no Facebook ainda não sabem ou têm receio no Instagram. Então, funções. Temos a função de texto, que é relativamente recente. Até lembro-me, houve uma vez que falamos aqui que tu perguntaste como é que te colocava texto. No dia seguinte tinha essa função. É só pedires no Instagram no dia seguinte. Coloca as funções que tu pedires. Então está a ser o Instagram aqui para o Instagram. Está sempre atentado. Claro. Olá Maria. Sempre atento. Temos de ter cuidado com o que dizemos aqui. Portanto, temos a opção de texto em que temos uma cor de fundo, como ilustra aqui precisamente nesta imagem. Escrevo o texto que eu desejar. A transmissão em direto. O normal, que é captar uma foto ou vídeo em que eu tenho o dedo premido. O boomerang, a animação atrás para a frente. O super zoom, aproximar. O inverso, que é o vídeo ao contrário. E o mãos livres, que carrega no botão e ele grava até os 15 segundos. São os principais tipos de conteúdos. O que é que nós podemos fazer para produzir os InstaStories? O básico que é captar os recursos, como vimos no ecrã anterior, que é o que a maioria das pessoas faz. E aí existem imensas coisas que se pode fazer muito criativas. Mas podemos reaproveitar conteúdos com a aplicação CutStory. A aplicação CutStory permite cortar um vídeo em blocos de 15 segundos. Por exemplo, tens um vídeo de 1 minuto ou 2 minutos, mais que isso já fique muito longo. Ele automaticamente corta em blocos de 15 segundos para poderes colocar na Story. Portanto, é uma forma de reaproveitar conteúdos que já tens no YouTube ou no Facebook. E que são conteúdos que achas que são relevantes e podes reaproveitar. InShot é a minha preferida. Utilizo todos os dias. Não só para Stories, mas para outra. E o InShot eu tenho que tratar disso? Muito interessante. Super fácil, super divertido. É mesmo incrível. Sim, muito bom. Likes? Dá mais likes. Dá muito mais likes. Mas likes tu? Tu likes daquilo? Eu gosto muito, sim. Sem dúvida. InShot é a minha preferida, mas deixo também a dica Videolap e SparkVideo. Wave.video e Canva.com também são aplicações complementares. O Canva é possível usar também em smartphone e em tablet. O Canva é gratuito, produz conteúdos para todas as redes sociais, nomeadamente em Stories. Stories é para fazer conteúdos, especialmente para fazer anúncios em Stories, mas não só, pode ser para conteúdos orgânicos. E Flyer.video para produzir vídeo. Portanto, deixamos aqui uma seleção de apps para quem quer ir mais além e produzir Stories realmente atrativas. Então tem aqui a imagem do InShot Stories. Eu recomendo que toda a gente instale esta aplicação. Não tem nada a perder, ela é grátis. Quem desejar depois de um upgrade tem uma opção paga, mas não há necessidade. A opção grátis é muito interessante. O que não é comum neste tipo de aplicações, normalmente o grátis é muito limitado, não serve para grande coisa. Neste caso, a grátis serve perfeitamente Android ou iPhone. Resumidamente, vou destacar algumas das funções. Eu posso ter um vídeo quadrado do Instagram ou um vídeo retangular e automaticamente ele passa-me para vertical ou qualquer outro formato que eu queira. Mas no meio das Stories, vertical. Permite-me adicionar texto, emojis, emojis animados, transições. Permite-me editar vídeo, por exemplo, retirar uma parte do vídeo e deixar só uma outra parte. Permite-me juntar vídeos. E depois, no final, ele exporta para a história. Depois posso voltar ao projeto e reeditá-lo para um quadrado para colocar no feed, se eu desejar mais longo, por exemplo, ou no Facebook. O quadrado também é o ideal para o Facebook ou para o Instagram. E permite, tem um timeline para poderes, por exemplo, agora aparece um texto, depois aparece o emoji animado, depois desaparece o texto, desaparece o emoji. Ah, eu gosto disso. Eu no outro dia perguntei-me como é que esta gente consegue fazer isto? InShot resolve isso. Portanto, permite ter uma sequência de animações a entrar ou a sair, que dá um aspecto muito profissional. Pois dá, super pro. Super pro, sim. Eu até tive para perguntar à Amolim, mas depois esqueci-me. A Amolim, normalmente, está o InShot. E que utiliza InShot, não é? Tu utilizas InShot? Nunca me disseste nada, teve que vir aqui o Vasco. Teve que vir aqui o Vasco. Parece uma aplicação para os pardais, não é? InShot. InShot. Olha, por falar em pardais, está uma praga de gaivotas na cidade do Porto. Eu peço encarecidamente a todos os telespectadores do Porto Canal para não alimentarem as gaivotas. Foram pedidos de biólogos, portanto, não alimentem. Bocadinhos de pão, bocadinhos de hambúrguer, isto são quotes do Pedro Lino. Bocadinhos de hambúrguer, bocadinhos de pão e desvirtuam a raça. Criam novas raças de gaivotas. Portanto, não alimentem. Aquilo é uma praga, minha gente. Aquela coisinha de bolo... Desculpa, Vasco. Saco plástico com a comidinha para a gaivotas? Não. Não me responsabilizo por atos e palavras de vir alguém com comida para a gaivotas. Um apelo muito sério. Foi, não foi? Achas que já estes convencido? Muito convincente, eu fiquei muito convencido mesmo. Muito convincente. Olha, temos aqui já o Rui Araújo com emoji de fish e o Márcio Magalhães Silva, que nos acompanha sempre em direto quando transmitimos por Facebook. Também dizer olá. Um abraço para vocês. Portanto, InShot permite fazer tudo isto e muito mais, adicionar música. É uma aplicação incrível, não há outra tão boa, gratuita e quem desejar a paga fica também muito bem servido, gratuita para Android e iPhone. Muito boa, uso todos os dias, não só para stories, mas para outros conteúdos para trabalhar. Muito rápida e divertida. Deixo também aqui uma imagem do Instagram Stories utilizando modelos do Canva. Também é uma aplicação muito equilibrada. Quase tudo é grátis que lá podemos fazer, incluindo para stories. Portanto, também é uma alternativa. E agora, gostaria de destacar, e aqui temos tido novidades recentemente, que é, ao produzirmos a story, portanto um conteúdo vertical que fica disponível 24 horas e depois desaparece, mas que fica no nosso arquivo para poder republicar mais tarde, temos algumas novidades. Então, o que é que nós podemos adicionar? A localização, eu posso fazer um stories e dizer que estou aqui no Porto Canal. Já agora, a localização é dos stickers que nos dá mais alcance. Depois, quem for pesquisar, vai sugerir às pessoas da região do Porto a stories que eu fiz aqui no Porto Canal. Ah, então é bom. Portanto, a localização é dos stickers que nos dá mais alcance. Sim. Bastante. E ele depois diz lá as visualizações que tiveste por teres identificado aquele local onde estiveste. Posso fazer uma pergunta? Sim. Minha filha, neste fim de semana, estava-me a perguntar, estava muito intrigada porque é que tantas pessoas tinham guardado uma fotografia dela, porque dá para ver. Sim. E por que as pessoas guardam fotografias alheias assim? Acharam-me interessante, de algum modo queriam guardar o registro. Se calhar foi uma publicação que ela fez. Ah, pois que eu tenho que estar a tentar isso? Foi uma foto mesmo dela ou foi alguma publicação? Não, não. Dela, dela. Ok. Muito bem. Então, é bom saber que as pessoas estão a guardar. Não é bom o Vasco. É bom tu saberes. Não é? Ainda bem que ela te perguntou. Ela está uma senhora. Ainda bem que ela te perguntou, não é? Temos que falar. Então, menção. Podemos identificar outra conta e essa outra conta vai ser notificada. Aqui faço uma nota. Quando alguém nos cita nessa história com a menção que é com o arroba, nós somos notificados e podemos partilhar essa publicação. Por exemplo, Samuel faz uma publicação. Nossa, aqui eu sou notificado e depois posso partilhar a história dela na minha conta. É verdade, não é? O que é uma boa forma de produzir conteúdo com conteúdos de terceiros. É verdade. Que é devidamente creditado. Sim, a Marta Flores, por acaso, faz sempre à segunda-feira e à sexta e eu aproveito sempre e faço repost. Simples, não é? É uma forma simples de produzir conteúdo. Tem que me todos os dias a Marta Flores. É uma excelente forma. Hashtag, portanto, se alguém pesquisar por conteúdos por Hashtag, a história também irá aparecer. Portanto, podemos pôr Hashtag dentro da história, tal como no feed do Instagram. Podemos adicionar a hora, dia da semana e temperatura, aqui nada de mais. O GIF, podemos adicionar animações. Mais à frente vou explicar como é que podes adicionar GIFs com o teu branding. Por exemplo, queres produzir GIFs de Olá Maria e queres que as pessoas possam adicionar as histórias nos GIFs. Ah, giro isso. E isso é possível fazer. Vamos já ver como. A sondagem, que já existe. Como é que está a mole? É mole, tem que ouvir isso. Que já existe. O emoji slider, que é relativamente recente. Qual é esse? É aquele que tem, olha que tem este emoji com os corações e depois a pessoa pode rodar a dizer mais ou menos. Ah, slider. Sim, sim, sim. Gostas desse? Gosto. Antes tínhamos a sondagem, que é uma pergunta, sim ou não. Aí no outro dia, um dia parou. Fiz as perguntas e aquilo era uma loucura. Sempre a fazer perguntas. Sempre a fazer perguntas, incluindo super indiscretas. Ok. E essas perguntas ficam públicas? Qualquer pessoa consegue ver? Não, não. Ou seja, se formos das estatísticas da história... Não respondi. Não. Não. Mas as outras pessoas conseguem ver as perguntas que foram feitas. Sim. E houve um grande alarido por causa disso. Mas ainda bem, porque havia lá homens que mereciam que aquilo ficasse público. Eu é que sou uma senhora. Ainda bem. Portanto, mas agora queria fazer... Eu estou super... Ameaço. Estás... Estás a intimidar, exatamente. Estás a intimidar, sim. Estás a acelerar porque isto está a ficar... E estou a ficar aí para o meu lado. Exatamente. Pode sobrar para mim, de repente. Ainda bem que eu não fiz nenhuma pergunta. Ainda no slide do Stickers na Stories, portanto, a diferença entre sondagem e emoji slider é por reação à sondagem, sim ou não. A pergunta, na verdade, é tal como tu acabaste de dizer, é tu abres a possibilidade das pessoas de te fazerem perguntas a ti. E não tu perguntar a eles. Perguntas giras, muito giras. O que é bom para criar interação com a audiência. Portanto, a pergunta não é eu perguntar a audiência, mas sim a pessoa poder me perguntar a mim e abrir essa possibilidade. Então, adicionar GIFs com Branding. Portanto... Ias fazer um Paula Maria. Acho que é uma excelente ideia. O que é que temos que fazer? Há aqui um requisito que é necessário fazer, mas que consegues cumprir esse requisito. Molly! Molly! O que é? Quando nós estamos na Stories tem lá a opção de adicionar GIF. Sim. Já utilizaste alguma vez? Já. Ao pesquisar aparecem GIFs de todo tipo. Até vou abrir aqui. Então podes abrir aí. Esses GIFs... Vou tirar aqui. O emoji, uma foto... Boa ideia. Esses GIFs onde é que estão? Estão no GIF. Dia da imagem. GIF.com que é uma plataforma de GIFs. Então, o que é que temos que fazer? Temos que ir ao site. Tenho aqui o link até por baixo da imagem que é GIF.com barra join barra apply barra brand. GIF. Portanto, agora seria só pesquisar o GIF. Mas antes disso, para os teus GIFs aparecerem aí, temos que ir à plataforma da GIF e criar uma conta de marca. De uma GIF. Ou de marca ou de artista. Ah, e se mora ao setembro? Embora. Eles vão aprovar manualmente. Portanto, submetemos, eles aprovam. Depois disso, os GIFs que colocares na plataforma GIF passam a estar disponíveis onde? Histórias de Instagram, Twitter e no Facebook que utiliza também os GIFs. Ah, é giro. Então, pode-se criar aqui alguns memes teus, podes fazer algumas brincadeiras. Ah, era giro isso. Vais fazer a bomba. E depois estimular quem está a ver em casa a dizer, olha, vão à Histórias de Instagram, vamos buscar o GIF do Olá Maria e pesquisar por Olá Maria e aparecem vários. Pode aparecer o genérico com animação, o logo do Olá Maria, tu a fazer umas brincadeiras, o resto da equipa. Queres melhor? E isso cria aqui o efeito de branding nas histórias. Não é incrível? Estou-te a pôr, é? Então fica o desafio. União. Bounding. Depois de precisarem de ajuda neste processo, eu posso-vos ajudar a criar a conta e eles certificarem a conta. Claro que sim, claro que sim. Muito obrigada. Claro que sim. É só eles certificarem a conta, mas conseguimos. Não deixas o Vasco ir embora sem criar isso. Para terminar, deixo aqui algumas dicas, InstaStories. Linkar o vídeo ao Instagram de TV. Sim. Portanto, ao criar a história, eu posso depois ligar a um vídeo de mais longo, não é? Que pode ter até 10 minutos no Instagram de TV, portanto, a aprofundar o tema. Posso adicionar aos destaques, agora já podemos fazê-lo diretamente na história e contamos em enviar. Criar alguma, uma capa redonda nos destaques, não sei se já viste em algumas contas, mas o próprio destaque, aquele círculo redondo, tem um texto que encaixa lá perfeitamente. Isso é feito através de um modelo, nomeadamente do canva.com, podemos fazer isso. Eu esqueço-me que estou em um direto no Facebook também, estou aqui assim. O que é? Eu ouvi baixinho. Isso é interessante, porque olha, queria comentários. Pois é. Nem leias. Ok. Ok. Vou ler. O que é que terá vídeo? Cortar vídeos longos em blocos. Cortar vídeos. Partilhar histórias onde somos citados, como tínhamos visto. Associar locais, dizer que estou no Porto. Uma dica interessante, mais avançada. Branded links. O que é isto? É possível criar links curtinhos. Por exemplo, eu tenho aqui um que é vasco.link.tv. Este link vai ter todas as gravações dos programas que fiz o Canal Amaria, que são, hoje faz 61 ou 62. Então, um link curtinho que se pode colocar numa story e que visualmente é fácil decorar, porque o link faz sentido, não são aqueles links enormes. Sim, enormes. Então, chama-se branded links. Fazer anúncios nas stories, que se pode fazer com a própria story vertical, ou já um anúncio normal, uma imagem normal, o Facebook converte numa story e converte no anúncio. E acompanhar as métricas que as contas profissionais têm acesso a métricas detalhadas das histórias. Muito bem. Pronto, e com isto deixamos aqui, por um lado, as funcionárias das histórias, principais dicas para poder utilizar para chegar a mais pessoas e interagir com a sua comunidade. Gostei muito de ter cá. Vamos pôr em marcha... Aquele dia dos gifos. Acho que sim, vai ser espetacular. Muito obrigada. Foi um prazer receber-te. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada.